Olá, meu povo, voltei! Hoje eu quero fazer uma indicação a vocês de uma grande amiga que é a corretora Rosana, mais conhecida como Rô, sobre o empreendimento em Barueri. Vocês que são da região de Osasco, Carapicuíba, Jandilha, Itapevi, Santana de Pardaíba, Cotia, enfim, gente, da onde vocês estiverem, vão conhecer esse empreendimento lá em Barueri. É o Bless! Sério, gente, eu fui conhecer pessoalmente o decorado e posso garantir a vocês que está maravilhoso. Vou deixar todas as informações da Rô aqui na descrição do vídeo, procurem ela, chamem ela no WhatsApp, ela é sensacional, um mega atendimento, vão tirar todas as suas dúvidas. Gente, sério, vale a pena conhecer o Bless! E para você que procurar a Rô e disser que veio aqui do meu canal, um mega brinde ela vai te dar. Então agora, bora para o vídeo! Realizar grandes sonhos, alcançar os seus objetivos, decidir os caminhos por onde quer passar e saber onde quer chegar, isso é viver o melhor da vida. Inspirado em seus desejos e criado por sua total felicidade, Bless é uma linha de empreendimentos da RSF. Bom, vou fazer um pequeno tour do decorado de 58 metros, olha a Rô fugindo, não querendo aparecer. Esse decorado está sensacional! Não vou mostrar com grandes detalhes, porque eu quero que vocês venham pessoalmente visitar esse decorado. E aí Tchau, tchau! E aí Se inscreva. 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 Até o próximo vídeo. Fui.